Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e estou aqui para falar para você do concurso da Receita Federal do Brasil. Foi incluído no orçamento de 2017 o próximo concurso, que visa edital para 400 vagas que serão distribuídas em analista tributário, auditor fiscal e área de apoio. Vamos às informações? Apesar do controle de gastos públicos feitos pelo governo, o concurso da Receita Federal foi incluído nos projetos fiscais, pois o órgão é considerado imprescindível para aumentar as receitas da União. Segundo encaminhamento do governo, as 400 vagas serão distribuídas para os cargos de analista tributário da Receita Federal do Brasil, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e as áreas de apoio técnico. Veja agora comigo quais são elas. Assistente técnico-administrativo e analista técnico-administrativo. O cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil exige de você o nível superior completo em qualquer área. O vencimento inicial para esse cargo é de R$ 10.623,92. Já para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, a exigência é também nível superior completo em qualquer área e os vencimentos iniciais são R$ 18.754,20. Na área de apoio técnico, nós temos vagas para o nível médio e nível superior. Eu vou relacionar para você o requisito de cada um dos cargos. Analista técnico-administrativo, é necessário ter superior completo em qualquer área e os vencimentos iniciais são R$ 4.969,02. Já para o cargo de assistente técnico-administrativo, a exigência é nível médio completo e as remunerações iniciais são R$ 3.756,82. Nós ainda não sabemos como serão divididas as 400 vagas entre esses quatro cargos. Porém, nós temos a informação que no orçamento de 2017, há uma previsão de reajuste para os cargos de analista tributário e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Veja agora comigo o valor das novas remunerações segundo o reajuste. Analista tributário, R$ 12.142,00. Já para o cargo de auditor fiscal, remuneração seria de R$ 21.487,00. Há uma grande carência de servidores na Receita Federal do Brasil. E você que deseja fazer parte desse quadro não pode perder tempo. Você pode basear-se no último edital para iniciar os seus estudos ou intensificar os seus estudos. O último concurso de analista tributário foi realizado em 2012. Já para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o último concurso foi realizado em 2014. Os dois foram feitos pela ESAF, a Escola Superior de Administração Fazendária. Com essa quantidade de informações sobre próximo concurso e reajuste salarial, você não pode mais perder tempo. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcurso.com.br Acesse os últimos editais, relacione os conteúdos, monte um cronograma de estudos e inicie a sua preparação agora mesmo. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos. E aí E aí E aí E aí E aí